ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Um mês depois da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, dúvidas em torno das investigações preocupam familiares que pedem por justiça. Se tinha alguém ali que de repente fosse interessar possíveis sequestradores, não era o meu irmão. Meu irmão não devia traficante, meu irmão não era usuário de droga. Julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusados de matar o advogado em Casa Noturna de Manaus, é remarcado para o fim de novembro. A defesa de Sotero solicitou o adiantamento do julgamento por causa de alterações que foram encontradas na lista de jurados. Mais de 40 mil estudantes participam do sistema de ingresso seriado, o CIS, da Universidade do Estado do Amazonas. Para estudar bastante, para tirar uma boa nota no CIS. Limpeza Pública prepara os cemitérios de Manaus para o dia de finados. E o Rio Negro já desceu mais de 11 metros, desde o pico da enchente em junho. O período das chuvas começa já a partir desse mês. Eu sou Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje completa um mês da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, encontrado com sinais de tortura e perfurações de faca no bairro Tarumã. Seis envolvidos permanecem presos. As investigações correm em segredo de justiça e deixam a sociedade em dúvida. Um mês de mistério. Quem matou o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos? Depoimentos difusos dos seis suspeitos repercutiram na mídia nas últimas semanas. Na opinião dos investigadores, há detalhes entre as diferentes histórias que não se encaixam. Não trabalhamos em cima de suposições, estamos trabalhando de forma técnica. 29 de setembro, domingo. Flávio conhece Eliel Tomagno em uma festa no centro. É dele a narrativa que mais chamou a atenção da sociedade, desde que o caso estourou no início de outubro. Magno disse no depoimento que o primeiro contato dele com o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos teria sido aqui, neste bar da região central de Manaus. Ele conhecia apenas o José Edivandro Júnior, que estava com Flávio e que o convidou para ir até o residencial Passaredo. Lá, eles consumiram drogas e bebidas alcoólicas. No depoimento, Magno conta que acordou o despido em um dos quartos da casa de Alejandro, que tentou sair do condomínio e que voltou a aceitar carona para ir para casa. Magno segue narrando que os quatro foram até um poço de combustíveis aqui próximo, onde compraram bebidas e batatas fritas em uma conveniência. Logo em seguida, retornaram aqui ao condomínio Passaredo. Lá dentro, Magno diz ter percebido uma reação de ciúmes entre Flávio e Alejandro e que teria sido ele o motivo da reação negativa entre os dois. Ele afirma ter encontrado Flávio, que dirigia o carro, Alejandro Molina Valeico, o dono da casa, e Edivandro, na guarita do residencial. É a partir desse momento que as narrativas se confundem. Alejandro Valeico e José Edivandro Júnior sustentam a tese de invasão à propriedade e uma suposta cobrança de dívida por drogas. Magno diz não ter ouvido o anúncio de assalto e que teria sido o único a reagir com surpresa com a chegada dos dois homens. Câmeras de segurança do condomínio Passaredo mostram o momento em que o policial Eliseu da Paz e o ex-lutador Mike Vinícius Paredes são autorizados a acessarem o residencial. Minutos depois, os dois saem. As imagens mostram o ex-lutador no banco de trás, como se segurasse uma pessoa. A família do engenheiro acredita que é nesse momento que Flávio é retirado da casa e executado. Se tinha alguém ali que de repente fosse interessar a possíveis sequestradores, não era o meu irmão. Meu irmão não devia traficante. Meu irmão não era usuário de droga. Se ele fosse usuário de droga e devesse a traficante, nós que moramos aqui na Zona Sul, onde seria mais fácil de cobrar dívida, O corpo de Flávio foi visto no dia seguinte, flutuando em um canal no bairro Tarumã. Horas depois, ele foi encontrado morto às margens de uma estrada, amordaçado, com as mãos e os pés amarrados e com marcas de perfurações feitas à faca. No primeiro dia de outubro, seis pessoas que estavam na residência no dia do crime foram ouvidas pela polícia. Dois dias depois, a justiça decretou a prisão temporária dos envolvidos. O último a ser preso foi Alejandro Valeico. O dono da casa só se entregou à polícia no dia 7 de outubro, quando retornou do Rio de Janeiro, depois de passar uma semana em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, na capital fluminense. A defesa de Alejandro teve o pedido de relaxamento de prisão negado pela justiça. Os advogados seguem solicitando a revogação da prisão. Toda a investigação, me parece, já foi feita, com exceção do que citei anteriormente a respeito da prova técnica, e aí essas pessoas não têm como interferir. Do outro lado, familiares e amigos de Flávio Rodrigues dos Santos, assassinado aos 42 anos de idade, clamam por justiça. Era uma pessoa muito boa. Eu sempre bato na mesma tecla de que, por ele ser tão bom, que fizeram isso com ele, porque ele acreditava muito nas pessoas, na bondade das pessoas. Então, para ele, todo mundo era legal, era bacana. E a missa de 30 dias de Flávio Rodrigues dos Santos acontece daqui a pouco na paróquia do Morro da Liberdade. E quem está lá é o repórter Valdir Adriano, que conversa com a gente ao vivo. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo, pois já começa daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, aqui nessa igreja, que é a paróquia Coração Imaculado de Maria, aqui no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, a missa de um mês do falecimento do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que completaria no último domingo 43 anos de idade. Vários familiares e amigos do Flávio já começam a chegar aqui na igreja, onde vai ser rezada essa missa, aqui na paróquia, bastante tradicional, no bairro do Morro da Liberdade. Eles ainda não quiseram falar com a imprensa, ainda estão trabalhando na organização dessa solenidade, nessa cerimônia que vai ser realizada aqui, que deve também homenagear esse engenheiro, que tanto contribuiu a esse setor ao qual ele sempre trabalhou também. Vários amigos deles também já estão chegando por aqui, alguns trazendo algumas homenagens, faixas e cartazes também, para que possa prestar essa última homenagem ao engenheiro, que morreu no dia 29 de setembro, naquela situação que a gente tem acompanhado, esse acompanhado também no VT do Alex Costa. Volto com você aí no estúdio, Alex. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações. O julgamento de Gustavo Sotero, acusado pela morte do advogado Wilson de Lima Justo, foi adiado por irregularidades na lista de jurados. O novo júri será no final de novembro. O anúncio foi feito quase duas horas após o horário em que o julgamento deveria ter começado. A defesa de Sotero solicitou o adiantamento do julgamento por causa de alterações que foram encontradas na lista de jurados. No ano passado, 38 nomes foram divulgados pelo Tribunal de Justiça, mas nesta terça-feira, 29 deles não constavam na lista oficial. Um erro ocorreu. Agora, atribuir a quem? Não sei dizer. Esse erro foi detectado pela defesa. A defesa está pronta. Estamos prontos hoje, amanhã, daqui a um mês, em qualquer momento. Isso não é nenhuma estratégia de defesa. Mas, segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas, a função da OAB é apenas de assistente da acusação. Quem tem que fiscalizar prazo são as partes, o judiciário. A defesa também exerce esse papel. A OAB não pode ser responsabilizada por absolutamente tudo que acontece no processo e nas ações do delegado também. Para o promotor de justiça, a alteração da data não irá interferir no julgamento, já que todos concordaram com o adiantamento e que a reposição dos nomes passou despercebida. A reposição dos nomes deveria ter sido feita em uma outra publicação. Nessa migração, mesmo porque nós tivemos aqui o mutirão do júri. Então, os jurados do mutirão são os jurados diferentes da lista geral. Mais de 200 pessoas compareceram ao fórum e muitos não conseguiram entrar no plenário porque estava lotado. O novo julgamento está marcado para os dias 27, 28 e 29 de novembro. A defesa e os familiares da vítima, o advogado Wilson Justo, não quiseram gravar a entrevista. A transferência do julgamento do delegado Gustavo Sotero para fins de novembro é uma medida acertada, para que não haja qualquer dúvida sobre o veredito que será dado pelo júri popular. A sociedade amazonense acompanha esse caso com extrema atenção. Não apenas porque a tragédia envolve pessoas jovens, uma família com três filhos, mas pelo crime ter acontecido numa casa noturna famosa da cidade. Além de tudo, pesa contra Gustavo Sotero, o fato de ter antecedentes quase tão desastrados quanto nesse dia. De todo modo, a expectativa da sociedade é que seja feita justiça. E justiça na medida certa. Uma boa noite. Este foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E o incêndio destruiu parcialmente um apartamento no terceiro andar do bloco B do conjunto Tocantins, no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. O corpo de bombeiros foi chamado e usou três viaturas de ação rápida para atender essa ocorrência. Em um vídeo divulgado em uma rede social, é possível ouvir um morador dizendo que o fogo começou após a queda de um raio durante essa leve chuva que atingiu Manaus no início da tarde desta terça-feira. E veja a seguir. Assaltante é espancado depois de tentativas frustradas de assalto. O Jornal em Tempo volta já já. Agora são 18 horas e 27 minutos.